Bom, voltando às notícias do Brasil, o mês de abril vai terminar com chuvas bem abaixo da média. Elaerte, segundo a Prefeitura de São Paulo, não caiu nem metade do esperado para o mês inteiro. Então, vamos detalhar essas informações com a Fernanda Azevedo aqui na Previsão do Tempo. Boa noite, Fê. Bem, a pergunta é, né, faz quantos dias que não chove aqui em São Paulo? Boa noite pra vocês também. No último registro de chuva na estação de medição do IMET, no Mirante de Santana, é do dia 16. Então, praticamente duas semanas sem chuvas significativas. O ar tá muito seco, todo mundo tá sentindo as consequências pra saúde, com mais alergias, desconforto, cansaço. Mas tem problema ambiental também. Lá no Cantareira já chove pouco em abril, mas olha só, era pra chover 81 milímetros. E só caiu 13 esse mês. O volume lá hoje é de 44%, o mais baixo para o mês de abril desde 2016. O Cantareira é o principal sistema de abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo. E como o solo já tá muito seco, mesmo que chova, um pouco mais não será suficiente pra elevar de forma significativa os níveis dos reservatórios. Então, a chuva, que deve chegar amanhã, não vai provocar muitos efeitos pro Cantareira, mas pra nossa respiração, pra qualidade do ar, vai trazer alívio sim. Bom, então vamos falar sobre essa chuva que você fez referência aí. Ela vem acompanhada de frio ou não? Sem nenhum interesse, evidentemente. Ó, já vou avisando que não tem, assim, previsão pra muita chuva, mas vai refrescar um pouco. Tá bom, né? Que bom. Quem vai sentir mais é quem tá lá no litoral de São Paulo, que vai ter chuva mais volumosa e frequente já a partir de amanhã. Na capital, o predomínio será de sol amanhã e chove de forma moderada a partir da tarde. Agora, no interior, chove apenas nas regiões próximas a Campinas, Itapetininga e Sorocaba. Nas outras áreas, segue sol forte. Vamos dar uma olhadinha nas temperaturas aqui na capital? Amanhã, o dia ainda abafado, com máxima de 27 graus. Sábado é que a frente fria passa, aí já esfria mais, vamos ter mínima de 18, máxima de 24. Na segunda, já volta o calorão, gente, com 20, aliás, no domingo, não na segunda, 29 graus. Pelo país, a massa de ar seco ainda predomina, em boa parte aqui do sudeste, centro-oeste também, interior do nordeste. As áreas de instabilidade provocadas pela frente fria estarão amanhã, entre Santa Catarina, Paraná e o litoral de São Paulo. Chove também no litoral da Bahia até Pernambuco, do Ceará ao Maranhão e também nos extremos dos estados do norte do país. Então, a gente vê chuva mais nas bordas do Brasil e no interior, naquele miolo, tudo muito seco. E quente, né? Isso. Bem, obrigada, Fernanda. E amanhã você volta com atualizações para o fim de semana, né? Espero que com um pouquinho de chuva também, Lu. É, para melhorar o ar. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite.